Olá, vamos falar de uma história pautada pelo pioneirismo e pela excelência de ensino. Desde 1994, o Pretório constitui um importante pilar de ensino, pesquisa, cursos de extensão e preparação para a área jurídica e atualmente também para a área fiscal e certames de nível médio. Motivos para isso não faltam. Aliada a um corpo docente de altíssimo renome, uma infraestrutura ímpar possibilita a difusão via satélite do ensino Pretório para mais de 120 cidades em todo o Brasil. Por meio do Pretório Insate, nossos alunos possuem igual acesso às aulas ministradas ao vivo na sede em Belo Horizonte por uma transmissão de altíssima qualidade. Nas áreas jurídicas, a premissa dos cursos Pretório é oferecer aos seus alunos uma sólida formação para a prática profissional do direito, trazendo análises de jurisprudências do STF, STJ e dos demais tribunais superiores. Por meio de uma preparação completa que contempla a evolução constante da teoria e praxis do direito, o Pretório encaminha a passos seguros para garantir o êxito de seus alunos no universo dos concursos e ampliar suas chances de sucesso profissional. Também nos cursos preparatórios de nível médio e área fiscal, os programas ofertados estão sempre atualizados, de acordo com os últimos editais e exames de importantes certames aplicados em todo o Brasil, tais como TRT, TRE e auditorias fiscais. A posição entre um dos mais conceituados núcleos de estudo do país resulta, portanto, do compromisso e da seriedade de seus colaboradores e da completa integração de sua equipe, que prima por tratar todas as áreas dos concursos públicos de forma aprofundada, com base em uma perspectiva consistente e duradoura. Tradição, experiência, inovação. Requisitos fundamentais para continuar formando, hoje e sempre, profissionais vencedores em todo o Brasil. Uma infraestrutura voltada para a formação de vencedores. Descobrir e aprimorar as potencialidades de cada aluno. Com base nessa premissa, o curso Pretórium oferece em sua sede um completo centro de estudos voltado para a capacitação de profissionais reconhecidos tanto por seus pares quanto pelo mercado. Seja no âmbito das carreiras jurídicas, seja no âmbito dos concursos públicos de projeção nacional, o Pretórium coloca à disposição um rico e diferenciado acervo, composto por materiais sempre atualizados e acessíveis e em vários formatos de mídia. Instalações de ponta proporcionam o máximo conforto para aulas presenciais e não presenciais. Ao todo, 150 cabines compõem o centro de estudos, cuja DVDteca contempla todo o material necessário para reposição de aulas e revisão de assuntos fundamentais, ajustadas ao tempo e à necessidade de cada aluno. Além disso, uma completa biblioteca virtual prepara os alunos para os principais exames por meio de um vasto conteúdo de artigos jurídicos e motivacionais. O Pretório Online é um serviço para quem não dispõe de tempo ou não está próximo a uma unidade Pretório em qualquer lugar do Brasil. Aqui, o aluno encontra uma ampla videoteca de aulas do Pretório com os mais variados temas do direito. É a qualidade do Pretório a qualquer hora do dia com total comodidade. Nossos cursos regulares são aqueles cursos para os que desejam intensificar a preparação para concursos públicos, proporcionando também a atualização e reciclagem dos profissionais do direito. Os alunos desses cursos contam com professores bem preparados e com um conteúdo programático que abrange todos os tópicos dos principais concursos do país. Os módulos são cursos esporádicos de caráter complementar que possuem conteúdo distinto daqueles fornecidos pelos cursos regulares. Sua finalidade principal é atender aos alunos que pretendem aprofundar seus conhecimentos na área jurídica através da abordagem de temas específicos em constante atualização. Alunos do Pretório podem concluir a pós-graduação enquanto se preparam para concursos jurídicos. Durante os cursos Intensiva 1, Intensiva 2, Delegado Federal e OAB, somando módulos especiais, o aluno também faz a pós-graduação em 7 ou 12 meses. Além dessa modalidade de pós, a partir de agosto de 2009, o Instituto Pretório irá desenvolver novos cursos de pós-graduação, cuja ênfase será a excelência na capacitação profissional. Cada vez mais a marca Pretório torna-se sinônimo de excelência de ensino. Seu compromisso com a qualidade da formação de um corpo discente com alto índice de aprovação nas principais carreiras públicas é reconhecido em todo o território nacional. Por esse motivo, o Pretório, Instituto de Ensino, Pesquisa e Atividades de Extensão em Direito, iniciou em fevereiro de 2004 um inovador modelo de franquias. Atualmente, mais de uma centena de cidades em todo o território brasileiro conta com a qualidade de ensino em tempo real promovida pelo sistema Pretório-Sat. Investir em uma franquia Pretório é contar com a parceria de uma marca diferenciada em um setor com excelentes oportunidades de negócios. Por meio de um modelo atrativo, seja no que tange às condições de implantação, seja no que diz respeito às sedes BH e São Paulo em um curto espaço de tempo. A transmissão via Pretório-Sat, através de receptores e codificadores de última geração, proporciona à franquia, além de alta qualidade de som e imagem, a possibilidade de os alunos tirarem suas dúvidas em tempo real através de mensagens instantâneas via internet. Legenda Adriana Zanotto